Festas e Eventos TV Um oferecimento de Terrina Bar e Restaurante Do tradicional ao contemporâneo Reservas de mesas 3026-7556 E o quadro Alto News volta para a África do Sul Vamos acompanhar O Salão da África do Sul trouxe realmente muitas novidades Que você viu aqui no último programa Infelizmente, algumas dessas novidades estão longe de chegar ao Brasil Principalmente por conta de nossas altas taxas de impostos Uma das vedetes do Salão Sul-Africano Embora não esteja enquadrada no universo dos superesportivos e carros conceitos Foi essa van da Volkswagen Versatilidade é o que se destaca nela Que tal uma minivan como essa? Para você acampar, basta parar o carro Armar o banco Aqui embaixo temos uma cama Lá em cima, outra cama de casal Tem ainda lugar para lavar prato e para cozinhar Nada melhor do que isso, né? Do lado de fora do salão, que conta com diversos pavilhões As atrações se espalhavam Nesse espaço havia até lugar para testar lanchas Estratégico para um país que tem uma extensa faixa de litoral As motos também foram atração por aqui Esse estranho jipe mais parecia um carro de brinquedo Alguns modelos tunados, como este Porsche Preparados para a corrida Também teve destaque Entre os veículos curiosos, como este aqui, batizado de IT Ou coisa, traduzindo no bom português E um dragster com turbina de avião de mais de 2 mil cavalos de potência E como estamos num país de safárias A Land Rover, tradicional fabricante de utilitários escultivos Apresentou diversos modelos adaptados para aventuras E já que estamos na África Que tal nos acompanhar por um safári de verdade? A Fiat, que nos convidou para conhecer o Alto África 2006 Também preparou um tour pelas exóticas atrações do país Uma delas estava na reserva de Wengendhoven No complexo hoteleiro de Sediba Bom gente, para embarcar até a reserva Onde nós vamos ver os leões Nós vamos viajar a bordo desse King Air Na verdade são dois que estão levando o nosso grupo até lá Bom, tchau! Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui FN F irony F Equity F adelgido Estascδio F F F F F F Obrigado.